Tô chorando por mim Se você tem que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E onde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você não estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar Onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não cuide de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te informar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E onde que você chegou Eu lembro de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Esse aí Eu vou levantar Onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Não chore Cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer 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 que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Amém